E hoje tem handball aqui em Londrina. A equipe da Unopar recebe o Pinheiros reeditando um grande clássico da Liga Nacional. A partida será às 8 da noite na Unopar do Pisa com entrada franca. Até agora o time de Londrina fez dois jogos pela Liga e perdeu os dois, para Maringá e Itajaí de Santa Catarina, mas vem embalado pelo vice-campeonato da Copa do Brasil.